Olha a Ritinha! Deixem-me apresentar-vos a Prata, o nosso mais recente bebê gulfinho. Leque introduz-te o Prata a uma Youngest Baby Golfing. Olha, olha, olha Rita! Olha os gulfinhos bebês na piscina. Ela está muito bem acompanhada pela sua mãe, Shinana. Ela está cuidadosamente dirigida pela sua mãe, Shinana. Queres um yogurt? A Ritinha do Prata, o meu amigo. A Ritinha do Prata, a Ritinha do Prata. Olho, olho, olho! Olho, olho, olho! Olho, 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 olho! Olho, 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 ol Aplausos 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 Foram poupar peixinhos Aplausos Olha eles vem ai outra vez Aplausos 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 Os caras vão brincar com a bola Lembrem-se que as bolas são a oferta dos golfinhos Por favor, não lhes devolvam Lembrem-se que as bolas são para você guardar Então, por favor, não lhes levam para a bola Olha, olha Uh! Viste? Eles amarem as bolinhas Uh! Outra, outra Uh! Olha 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 Uh! Viste? Um salpite grande que ele mandou Há milhares de anos Se contam histórias sobre golfinhos Que salvam pessoas em apuros no MAM Aplausos 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 Aplausos